O sotaque da América Latina no Galpão Nativo desta semana. Tangos e milungas com Mano Monteiro e Roberto Pinheiro. Me criei escutando muito tango, muita valsa. Essa música rio-platense moldou, de fato, a música do sul. E o grupo La Cumbre, que reúne músicos do Brasil, Peru e Chile. Galpão Nativo, todo domingo às 10 da manhã e aos sábados às 11 da manhã.